Senhor meu Deus, abençoa minha vida, me guarda, me livra de todo o mal, me ajuda que essa menina terrível que fica me mandando mensagem, já mandou. Oi Rodriguinho, vem aqui em casa, tô sozinho, peladinha, tá queimado, tá queimado, tá queimado, ei, tchei, tchei, vou orar, vou orar, o papai abençoa minha vida, abençoa, me livra de todo o mal, abençoa meus pecados, me livra das bênçãos, o que que é essa? Não, tá queimado, tá queimado, ô Jesus me guarda, me livra, me coisa, me, não aguenta nem nem orar mais, Jesus só fica com Deus aí, eu não aguento nem orar mais não, vai dormir, vê se melhora, melhor dormir do que pecar. Tá na hora do culto, vamos pra igreja, você quer saber de uma coisa? Eu não vou pra culto não, vou lá na casa aquela mulher, aproveitar que a mãe dela já deve ter chegado, e eu vou falar umas coisas pra aquela irmã, falar pra orar pra aquela filha dela terrível que fica tentando me desviar, eu vou lá, é isso que eu vou fazer. Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o drag de um trempelho, camisa amassada, gravata lilás, bem na hora da vigília, que a senhora não vai mais, faz três dias que eu não oro direito. Sua filha me mandou um estorpeito, uma foto pelada, olha o que ela fala, eu tô sozinha, vem correndo aqui na minha casa. Irmã Maria, deixa eu orar pra sua filha, ela deve tá com o pomba girar, essa menina quer me tirar do céu. Irmã Maria, deixa eu orar pra sua filha, ela deve tá com o pomba girar, essa menina quer me tirar do céu. É conhecida como a Josabel.